Oi! Fala galera, nós aqui de volta, o Faces hoje vai ter, é vlog em estúdio, isso mesmo, hoje vai ter um projeto sobre Natal. E você que não é inscrito ainda no nosso canal, aproveitem, se inscreva no nosso canal e acompanhe o Faces, é não? E já deixa o like, né? Deixa o like. Porque se você gosta do Faces, já deixa aquele like que ajuda aqui, a gente tá tentando ser youtuber, falo com vocês. Então ajude, deixa o like, compartilhe muito e hoje o vlog especial, né Renan? É, e o resultado vocês já podem conferir, né, no canal da Misterinha, já tá o vídeo prontinho, bonitinho, editado, pra vocês assistirem lá, esse couro de Natal tão especial que a gente fez pra vocês. E aqui é o making of, então acompanha que vai ser muito legal a nossa gravação. E olha aí, todo mundo se posicionando, daqui a pouco começa a gravação. Nós estamos no estúdio UP, aqui em Goiânia. Vocês estão se ouvindo? No berço de palha, dormia Jesus O meio, o menino, coberto de luz, morro de prezempio, a noite em Belém. Enquanto as estrelas brilhavam além Brilhavam além Vocês querem fazer a cartela primeiro, sim? Acho melhor que já matava agora. Boa tarde Opa, sobeu demais. Opa, sobeu demais. Acesse aí. Uuuh, enquanto as estrelas brilhavam além, brilhavam além, um, dois, três, a dor, assim. Alguém de colocar a drela no meu ouvido, por favor? Fulso e procura o seu corpo? Fulso e procura o seu corpo. Se você procura o seu corpo, o seu corpo mudeu a casa. O que eu estava fazendo antes? Agora, eu não fiz aquela coisa aqui. É a segunda nota que você está olhando bacana. Dando toda a nota. Eu preciso do tempo. Dando o tempo. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Oh, vem, oh, vem Emmanuel. E salva o povo de Israel. Obeguinho va medir meu. Enquanto as estrelas brilhavam. Pode voltar, eu tento ouvir o piano um pouquinho do meu ouvido. A gente já está fazendo o fio dividido, né? Olha aqui. Brilhavam além. Enquanto as estrelas brilhavam além, brilhavam além. Oh, dá-nos entrada no teu doce lar. Oh, dá-nos entrada no teu doce lar. Pega bastante água. Está muito fraco esse noite. Vou fazer com vocês, eu acho. Noite feliz. Associa. Noite feliz. 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 Você irá trocar o microfone. Está ficando bom, hein? Vocês vão gostar. Tem que ser coisinha assim, eu acho. Gostou? Gostou? Gostei. Gostou? 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 E? Gostou? 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 E salva o povo de Israel.